O teclado, ele é um instrumento que a gente usa para transmitir uma mensagem, tá certo? Transmitir a mensagem de Deus que vem através aqui do seu coração e você passa para as pessoas. É isso que é o seu papel. O seu papel não é preocupar com as pessoas e aí você vem e faz algo para agradar elas de volta. Não, vem do alto. Vem do alto, você vem, se joga na parada e entrega a mensagem. Então, esse lance de timidez, medo de errar, vergonha, tudo isso aí você tem que quebrar. Porque só assim você vai se divertir com a música. Você imagina você tocando uma música dessa aí, todo travadão. Que graça que tem. Pô, se diverte, balança, tenha leveza com as mãos, você tem que ter liberdade com o teclado. E quando você está confortável para tocar, o seu som chega de forma diferente também, tá certo? E quando você está confortável, você tem que ter qualidade de vida com as mãos. Para a próxima. E aí E aí E aí